Tudo bom pessoal? Vamos para o vídeo de perguntas e respostas, torcer pro meu vizinho aqui, ele tá trocando aí os quadros da sala dele, então tá com um pouco de barulho aí que eles tão fazendo ali, mas vamos tentar gravar assim mesmo, tomara que não dê ruído de fundo, que a gente consiga explicar tudo direitinho. Eu vou falar só as perguntas, não vou falar o nome das pessoas, porque senão também não tem muito a ver, então eu vou colocar aqui pra vocês, são perguntas que estão nos nossos vídeos, tá? Todas essas aqui são perguntas do YouTube, que eu selecionei de alguns vídeos e tô respondendo aqui pra vocês. Vamos lá, primeira pergunta, por que o consulado não devolve dinheiro quando o visto é negado? Bom, vamos lá, essa é uma pergunta muito bacana, que tem a ver com muitas outras questões, por isso que eu resolvi colocar aqui. O brasileiro, ele tem aquela cultura do Código de Defesa do Consumidor, que eu particularmente sou contra, né? Eu acho que qualquer coisa que você precise regular muito com lei, já demonstra o baixo nível de intelectualidade, de cultura, de educação de uma determinada sociedade. Então quando você precisa regular muito, o Estado precisa intervir muito na relação das pessoas, significa que o que falta não é uma legislação, e sim é educação pro povo, tá? Então vamos colocar dessa forma aqui. Imagina, o consulado teve despesas com o pessoal, com limpeza, com segurança, com aluguel, com manutenção, com pintura, com impostos que ele acaba, as pessoas ali acabam pagando. Então quer dizer, você pagou para que eles te recebessem ali e fizessem uma entrevista. O fato do seu visto não ser aprovado não quer dizer que o consulado tem que devolver o dinheiro pra você. Ou seja, você não está pagando pelo visto, você está pagando uma taxa para que a estrutura funcione. E quando você paga a taxa pra estrutura funcionar, a estrutura estava ali. Tanto que você foi recebido, foi entrevistado e foi negado, né? Quer dizer, ele não vai... O tempo que o agente perdeu, os custos que o consulado teve, os custos que a embaixada teve, com manter ali um consul, o pessoal de atendimento, o pessoal de segurança, de limpeza, de administrativo. Esse custo continua existindo e ele estava ali pra te receber. Então essa é uma ideia que muitas vezes os brasileiros confundem. Poxa, mas se o consulado não aprovou meu visto, eu quero meu dinheiro de volta. Não, foi um risco que você correu fazendo aplicação. Eles fizeram análise do seu caso, perderam o tempo deles, disponibilizaram um profissional pra analisar e não foi aprovado porque não tinha perfil pra poder ser aprovado aquele determinado visto, tá? Então não tem como pedir o dinheiro de volta pro consulado, não é código de defesa do consumidor. O serviço deles foi prestado, infelizmente não aprovaram o seu visto. Isso acontece com muitas coisas. Eu quis trazer essa questão aqui pra vocês como um parâmetro de referência, mas eu vejo muitos brasileiros reclamando de coisas aqui nos Estados Unidos que o americano olha e dá risada, fala Não acredito que você tá reclamando um negócio desse. Não acredito que você tá pedindo uma coisa dessa, né? Porque aqui nos Estados Unidos não faz o menor sentido. O Código de Defesa do Consumidor, a CLT, que muita gente ama e outras odeiam, aqui não faz o menor sentido, tá? Então é por isso. Lembra sempre disso. O serviço foi feito. O consulado recebeu você. Ele te atendeu ali. Colocou o profissional. Desenvolveu um trabalho. Você pedir o dinheiro de volta porque o visto foi negado não tem o menor sentido. Não faço esse tipo de processo. Não faço o visto do estudante. Não faço o visto de turismo. Não fazemos esse tipo de trabalho. Estou respondendo aqui especificamente porque perguntaram no nosso canal para que vocês possam entender como funciona. Então não adianta perguntar para a gente sobre o visto de turismo e o visto de estudante porque eu realmente não entendo. Ok? Pergunta número 2. Sou formado em administração. Isto ajuda na aplicação do visto EB3? Ajuda ou não, né? O EB3, lembra que eu falei lá para vocês? Muitas pessoas pensam que o EB3 é só na modalidade unskilled, que é aquele que não tem nenhum tipo de habilidade, não tem nenhum tipo de experiência. São trabalhos que muita gente chama de subemprego. Eu não gosto muito desse termo, mas chamam de subemprego, que é o fritador de batata frita do McDonald's, é a limpeza do Target ou coisa nesse sentido. Mas não, o EB3 tem outras duas modalidades, que é o skilled, que é aquele que tem experiência de pelo menos dois anos naquela atividade, dois anos ou mais, e tem o professional, que pode ser o seu caso, que é aquele que tem nível superior com tempo de duração de curso superior a dois anos e experiência. Então quer dizer, o EB3 foi aí de uma forma errônea, foi construído por pessoas, foi construído não, foi passada uma imagem por pessoas, não tem ideia do que estão falando, né? Não, o EB3 é o unskilled. Não, o EB3 pode ser o professional e pode ser o skilled também. Então você tem aí três modalidades de EB3 que dependem muito mais da sua qualificação e da vaga, da exigência da vaga, do que efetivamente de simplesmente largar ali, ah, não, o EB3 cabe para qualquer pessoa que seja unskilled. Ou se você não cabe no EB2, vai caber no EB3. Não é bem assim que as coisas funcionam, a INA, ela diferencia muito claramente esse tipo de situação e é importante o seu advogado conhecer essas situações, porque senão ele vai aplicar um processo errado e ele pode ser negado por ser aplicado de forma errada, não por falta de qualificação para aquele determinado processo. Terceira pergunta. Tive uma multa de trânsito em Atlanta no ano de 2020. Saí do país antes de ir na corte. Corro o risco se eu voltar para os Estados Unidos? Corre. Porque o que acontece? Eu não sei como funciona essa questão de legislação de trânsito em Atlanta. Mas, em muitos estados, você vai ter corte, dependendo da velocidade que você tiver ou do recurso que você fizer. Vou contar para vocês o que aconteceu. Eu entrei com um recurso de uma multa que eu tomei. O lugar era permitido 70 milhas por hora, tá? Eu tomei uma multa a 72 milhas por hora. Ou seja, eu estava 2 milhas por hora acima do limite de velocidade. Quando o policial me parou, ele falou, olha, estou tirando a multa. E eu falei, vou pagar. Eu estava realmente a 72 milhas. Nem vi, nem percebi. Você nem percebe, né? E, realmente, estava. E não tinha o que discutir. E o policial pegou e falou assim, olha, se você não recorrer dessa multa, você vai necessariamente ter os pontos na sua carteira. Então, se você quiser, recorre. Eu contratei um escritório. Eles recorreram para mim. E eu tive que ir na corte para ter esse recurso. E foi, graças a Deus, foi deferido o recurso e foi anulada a multa. Mas muitas pessoas vão para a corte porque teve um excesso de velocidade muito acima do limite permitido naquela via. E, nesses casos, vem escrito ali, olha, você precisa ir para a corte. Não ir na corte pode resultar na expedição de um mandado de prisão. Então, esse é o grande problema que pode acontecer. Se você tem uma multa nos Estados Unidos, antes de sair, já resolve isso. Já paga essa multa, já deixa a coisa ajustada, vê o que é. Deixa tudo certinho, entre em contato. Se o carro é alugado, entre em contato com a locadora, vê se está tudo certo. Se o policial tomou os dados da sua driver's license, se isso virou um processo ou não. Entre em contato com alguma empresa que trabalhe com multas de trânsito. Nós não fazemos multa de trânsito, tá? Então, entre em contato com alguma empresa que faça. Procura no Google, vê se está tudo certinho no seu nome. Porque se houve uma corte e você não compareceu na corte, não quer dizer que necessariamente o juiz mandou expedir um mandado de prisão. Mas pode ser que... E se ele mandou expedir um mandado de prisão, na hora que você passar no border, chegou para ver o Mickey, é preso no border, porque existe um mandado de prisão no seu nome. Então é importante você tomar cuidado com isso. Sim, eu quis separar essa pergunta para trazer aqui para vocês, porque eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. As pessoas tomam multa, não sabem se deu corte, se não deu corte, o que foi, o que não foi. O policial anotou o nome delas ali, pegou o dado do passaporte, e elas simplesmente foram embora e voltam para ver o Mickey e acabam tendo um grande problema. Veja isso, porque pode ser que dê problema sim. Quarta pergunta. Tem uma indústria de materiais plásticos no Brasil. Quero montar uma filial nos Estados Unidos e aplicar visto E2. Daria certo? Bom, tem tudo para dar certo. Você já tem experiência e tudo mais. Mas eu não sei se eu montaria uma filial nos Estados Unidos, porque depende de uma série de coisas. Como você tem a cidadania de um país que tem tratado de navegação e comércio com os Estados Unidos, porque você citou o visto E2, quer dizer que talvez não seja vantagem você abrir uma filial pela questão tributária brasileira. Se você não tivesse esse passaporte, talvez um L1 não fosse a única opção que você tivesse. Mas como você tem a possibilidade para um E2, talvez não seja o melhor caminho abrir uma filial, e sim abrir uma outra indústria nos Estados Unidos, dentro da mesma área de atuação, trabalhando separadamente da empresa brasileira, porque eu acho que o benefício tributário no Brasil vai ser melhor do que você abrir uma filial nos Estados Unidos. A menos que seja uma empresa muito maior e isso seja indiferente, você vai acabar tendo benefício das isenções para exportação. Mas dependendo do tamanho da empresa, é melhor você fazer duas entidades totalmente separadas, totalmente independentes, uma nos Estados Unidos, uma no Brasil, você vai ter aí uma tributação menor. Mas é possível sim, o E2 é muito bacana, não é um visto super bacana para esse tipo de empreendedorismo, recomendo muito para você. Quinta pergunta. Tivemos visto F1 negado duas vezes. Será que teremos problema se usarmos nosso B2 para passear nas férias de julho? Não vejo como vocês teriam problema com isso, tá? Infelizmente a gente tem visto aí muitos vistos F sendo negados. Vou repetir para vocês, nós não trabalhamos com visto F, não trabalhamos com visto de turismo, certo? Mas a gente tem visto muita gente negado em cima de visto F. Infelizmente isso está acontecendo porque a gente já sabe, eu já falei no visto no vídeo anterior, muita gente pedindo visto para ficar nos Estados Unidos. Ou seja, eles já entenderam que o propósito do brasileiro é sair fora do Brasil do jeitinho mais baratinho possível e eles estão tentando impedir esse tipo de coisa. Então, não vejo por que impedirem a sua entrada se não cancelar o visto no consulado, não vejo por que impedir a sua entrada nos Estados Unidos como turista. Mas desde que vocês realmente venham para fazer turismo. Não venha para os Estados Unidos depois de dois vistos negados para fazer uma mudança de status para visto estudante que com certeza absoluta vão negar. Eu tenho certeza que vão negar. Eles vão olhar e falar, pô, já pediu duas vezes lá no Brasil, aí veio para cá, mentiu na entrada que ia ficar 15 dias, acabou ficando mais, pediu uma mudança de status para estudar para tentar burlar o que já foi negado nos Estados Unidos. Vai ser negado e possivelmente vão dar acumulação aí do período de overstay. Então, não faça isso. Não recomendo que façam isso. Se quiser vir passear, venham passear. Mas entendam que o visto F foi negado. Se quiser tentar o F novamente depois das férias de junho ou tentar no final do ano que vem, super válido. Acho que vale a pena sim vocês fazerem de novo. Mas entrar para pedir uma mudança de status dentro dos Estados Unidos depois de dois vistos negados, não faça porque com certeza vai dar dor de cabeça. Ok? Gente, por favor, deixem aqui embaixo o feedback sobre o áudio. Como eu falei para vocês, eu estou testando os microfones novos, eu estou tentando colocar em vários pontos para a gente ter aí uma captação melhor. Quero começar a gravar, talvez a partir da semana que vem ou da outra, com três câmeras. Tem essa aqui, tem essa aqui e essa daqui. Então eu vou começar a gravar com três pontos diferentes. Eu acho que vai ficar um negócio super legal. E eu quero ver se a gente começa a fazer aquele surrounding de som, onde a gente vai fazer uma brincadeira de mudança de som aí. Então quem estiver assistindo, principalmente do computador, que tem as duas caixas de som, vocês vão ver o movimento do som que vai ficar bem bacana aí. No carro você vai conseguir ver aquele movimento jogar para os lados. Eu acho que vai ser bem bacana aí. Mas passe um feedback para a gente dessa microfonia nova aqui, só para a gente ter ideia do que está chegando até vocês e se a qualidade está boa do som. Certo? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigado.